Boa tarde, Ceará, Thaís e realizadores da Agros. O futebol é o esporte mais apaixonante do mundo, mais imprevisível. O início do jogo é sempre uma expectativa de uma vitória e o sentimento de surpresa é o que encanta todos nós torcedores. No futebol todo mundo sabe como começa uma partida, mas ninguém consegue imaginar como ela vai prosseguir e terminar. Esta é a razão do poder que tem em levar um misto de sentimentos, alegrias, tristeza, ansiedade e alívio no prazo de segundos. Para chegar a esse ponto, o futebol teve inúmeras histórias e causos curiosos que nem todo mundo conhece, como por exemplo, os números das camisas só apareceram em 1933. Uma equipe numerou a equipe de 1 a 11 e a outra de 12 a 22. No Brasil, a numeração foi implantada em 47 e somente na Copa de 50 que a numeração apareceu nos uniformes dos selecionados nacionais. Essa ideia foi implantada para facilitar a identificação dos jogadores para locutores de rádio e imprensa em geral. Outra curiosidade, não existiam cartões até a Copa de 70. Antes, os árbitros utilizavam somente apito, voz e gestos para fazer as marcações durante uma partida. Num caso de expulsão, era uma confusão atrás da outra. Aí veio a ideia. Usar cartões para sinalizar a penalidade inspirada nas cores do semáforo. Amarelo para alertar e vermelho para parar. As confusões não pararam de existir, mas diminuíram muito. Atualmente, cerca de 3 bilhões de pessoas se consideram fãs do futebol. A quantidade é impressionante e comprovam o esporte como o mais popular do planeta. Um abraço, um ótimo final de semana e até quinta que vem.